Aleluia, glória, o nome santo de Jesus Pai do Senhor, igreja Pai Santo, Deus amado, abençoe poderosamente, Deus Os teus filhos e filhas que tem mantido a tua obra avançando Ganhando almas para o teu reino e socorrendo aqueles que precisam Senhor, abre as portas para abençoar a todos que desejam abençoar esta obra E honra com teu poder todos que tem votos e propósitos com esta obra É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Amados, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías no capítulo de número 42 Isaías 42 Louvado seja o nome do Senhor Vamos ler a partir do versículo primeiro Nós vamos encerrar bem no horário hoje Com o irmão Givanildo, vai estar embarcando daqui a pouco para os Estados Unidos Vamos fazer uma oração por ele Irmão Givanildo vai pegar três aviões, né Mossoró, Recife, Recife, São Paulo Talvez vá para Belo Horizonte ainda Não, Recife, São Paulo Mossoró, Recife, Recife, São Paulo São Paulo, Miami São nove, três, doze Quatorze horas de voo Isaías 42 A palavra de Deus diz assim Eis aqui o meu servo A partir do versículo primeiro, irmãos Eis aqui o meu servo A quem sustenho O meu eleito Em quem se comprais a minha alma Pois o meu espírito Está sobre ele Juízo Produzirá Entre os gentios Não clamará Não se exaltará Nem fará ouvir a sua voz Na praça A cana trilhada Não quebrará Nem apagará o pavio Que fumega Em verdade Produzirá o juízo Não faltará Nem será quebrantado Até quem ponha na terra O juízo E as ilhas Aguardarão a sua justiça Agora nós vamos aqui Para Mateus A palavra de Deus Ela é fiel, irmãos A palavra de Deus Ela vai dizer aqui Mateus Capítulo 12 Versículo 19 20 E 21 Não contenderá Não clamará Nem alguém ouvirá Pelas ruas A sua voz Não esmagará A cana quebrada Não apagará O morão Que fumega Até que faça Triunfar o juízo E no seu nome Os gentios Esperarão A mesma palavra É só a confirmação Do novo testamento Eu quero explicar Essa palavra aqui Eu sei que a igreja A sua grande maioria Já sabe Não pisará A cana trilhada Nem apagará O pavio Que fumega Qual era a palavra De Deus Direcionada Deus falava assim Dessa maneira, irmãos Porque quem é espiritual Vai entender E quem não é Não entende Ele estava falando Do povo de Israel Estava falando De Jesus Cristo O meu eleito O meu escolhido Aquele que vem Para fazer justiça Aquele que vem Para amar Não vem Para esmagar Não vem Para pisar Vem Para implantar O amor Israel Israel estava Pisado Pelo exército Romano Oprimido Pelos soldados Romanos Estava oprimido Pelo sinédrio Pelos religiosos O povo Estava triste Estava cabisbaixo O povo Já não tinha Mais alegria De viver Eis que chega Jesus E ele não Veio para brigar Ele veio Para amorificar Implantar A lei Do amor Essa cana trilhada Estava dizendo Exatamente Porque no caminho Dos canaviais A carroça Que passa Tirando a cana E nos dias atuais Os caminhões Eles passam Passando por cima Daquela cana Que caiu na estrada Chama cana esmagada Cana pisada A cana trilhada É porque ela caiu Na trilha Ela caiu No caminho Então ela caiu No caminho A pessoa não vai parar Uma carroça Parar um caminhão Para levantar uma cana Ele vai passar por cima Ele estava falando Do poderio Bélico Do exército romano E dos religiosos Da época Que pisava em cima Do povo Que já estava De cabeça baixa Debaixo da humilhação Debaixo da fome Debaixo daquela tristeza Então ele estava dizendo Que Jesus não vinha Não estava chegando Para fazer Como o exército romano E como os religiosos Da época Estavam fazendo Ele não vinha Para pisar Ele vinha Para levantar Ele vinha Para erguer o caído Para dar vida Para alimentar Para gerar esperança No coração deles Não apagará Não apagará o pavio Que fumega Porque as mulheres Faziam do algodão Os pavios E eles eram colocados Numa espécie De lamparina Era colocado O azeite E o pavio Ficava ali Queimando E quando aquele pavio Estava Apagando Já não prestava mais Porque ele já tinha Consumido Cada dia Ela puxava um pouco Para fora Para aumentar o fogo Da lamparina Quando ele deixava De encostar embaixo Para pegar o azeite E levar até em cima Ela tirava aquele Jogava no chão E botava Outro pavio novo E aquele pavio No chão Ficava fumegando Saindo aquela fumacinha Até se acabar Simbolizava O povo de Israel Que já estava Sem esperança Já tinha sido Jogado fora Havia apenas Uma fumacinha ali Havia apenas Um pouquinho De esperança Que era exatamente A esperança Na chegada De Jesus Cristo Então ele disse Não venha apagar Por quê? Porque as mulheres Ou os homens Tiravam aquele pavio Botavam ali Depois ia lá E pisava em cima Para acabar Com aquela fumaça Ele estava dizendo Ele não vai apagar O pavio que fumega Ele vai acender O fogo daquele Que acha que já morreu Essa era a palavra De Deus Dizendo ao povo De Israel Naquele tempo Falar de Jesus É tão fácil Não é bom Falar de Jesus É maravilhoso Irmão Tiago Estava trazendo Uma palavra aqui Falando de Jesus É muito bom Falar de Jesus Agora nós temos Que falar de Jesus Como rei absoluto Como aquele Que vai implantar O seu governo milenar Está prometido Na palavra Como aquele Que vem para reinar Sobre a terra Como aquele Que vai reinar Mil anos E depois de mil anos Irmãos Ele vai saltar O diabo de novo Está escrito Pastor Mas Como é que pode Jesus vai prender O diabo Antes dele ser lançado Definitivamente No lago de fogo Vai pegar o povo Vai governar Por mil anos E depois vai saltar O diabo Está aí Apocalipse Está nos livros Proféticos Por que Deus Vai fazer isso? Porque ele vai Preparar a sua igreja E vai dizer O diabo Agora atente A eles aí Porque agora Eles estão revestidos Porque agora Eles conhecem O governo justo Sem corrupção Cheio de amor Agora volte A tentar eles Para ver se você Consegue Convencer eles A caminhar com você Por que que Deus Vai fazer isso? Porque os governos Da terra Não fazem Sabe qual é o governo Poderoso Que a terra conhece? Os ditadores Jezis Khan O ditador Mongol Hoje Ele tem o recorde Mundial De conquistas Do mundo Jezis Khan Conquistava as terras E dizia Para os seus soldados Arranque os olhos De todos eles Não vamos deixar Nem os olhos Para eles Não ter com o que chorar E aquele povo Ficava sem os olhos E morriam de fome Porque sem os olhos Não podiam plantar Não podiam colher Não sabiam nem Ir buscar água No rio Morriam de fome Era esse O governante Daquela época Adolfo Hitler Invadiu nações Matou todo mundo Matou 6 milhões De judeus Benito Mussolini Matou não sei Quantos mil Na Europa Na Itália Iroito Imperador Romano Fez parte do Grande eixo Chamado de O eixo do mal Itália Japão Alemanha E mataram Milhares Milhares não Milhões de pessoas E nos dias atuais As ditaduras Que estão aí Pelo mundo Esses homens Que são ditadores Eles acham Que estão Governando Não Eles estão pisando A cana trilhada E apagando O pavio Que fumega Mas mais uma vez Lugarejos Lugarejos Pregando a palavra Não Sabe o que é que a palavra Diz Que agora ele vem Liderando o exército Celestial E está escrito No lado da sua perna Rei dos reis Senhor dos senhores E que todo O joelho Se dobrará Diante dele Ele agora Vem como Rei absoluto E a palavra De Deus Quando vai falar Do vale Do Armagedom Vai dizer Que naquele dia No dia Da grande Batalha Das nações Que tentarão Destruir Israel Que vão enfrentar Jesus e seu exército A palavra Vai dizer Que Todos As árvores De rapinas Gaviões Urubus Árvores Que comem Carniça Vão para o vale Do Armagedom Comer carne De reis Rainhas Presidentes Primeiro-ministros Capitães Generais Porque todas Essas autoridades Que acham Que detêm o poder Serão derrotados Pelo rei dos reis Pelo senhor dos senhores Está escrito Na palavra Capítulo 19 De Apocalipse A palavra Vai dizer Que Jesus Cristo Naquele dia Ele vai Pisar As vinhas Da ira De Deus Sabe o que Ele está dizendo Que o vinho Simboliza Alegria Os homens Ficavam dentro Do lagar Pisando a vinha Fazia aquele Recipiente De pedra Ou de Agila Botavam As uvas Dentro Iam para dentro Ficavam pisando Que era por suco E saindo ali Para eles Botar nos carotes Para eles Colocar nos Zodris Aquilo simbolizava Extrair O vinho Que para eles Era alegria Mas está dizendo Que ele vai Pisar agora A vinha Da ira De Deus Sabe o que ele está Dizendo Não haverá Mais alegria Em Deus Porque Isaías 53 10 Diz que a Deus Agradou Moeu o seu filho Que o castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele Mas naquele dia Jesus vem com as vestes Manchadas de sangue Dizendo Está aqui olha O sangue Que você desprezou Pelo pecado Está aqui o sangue Que você deixou Pelo pecado Ele vai vir Com ilha E o pai dele Vai receber Não aquele vinho Como alegria Mas como ira Para vingar Todos aqueles Que perseguiram O povo de Deus Porque Apocalipse Também diz Que os mártires Da igreja Aqueles que morreram Pela fé Aqueles que foram Perseguidos Pelas ditaduras Estarão mortos Mas estarão vivos Porque estão No lugar de descanso E serão testemunhas Pedindo a justiça De Deus E Deus fará justiça Está na palavra Não estou pregando Nada fora da palavra Estou dizendo O que realmente Vai acontecer Vai acontecer Essa palavra Irmãos É para a igreja Se alegrar Apocalipse Irmãos Não é um livro De caos Não Fizeram um filme Apocalipse Que era só desastre Não Apocalipse É o livro Que anuncia A grande vitória Do Cordeiro de Deus Do Senhor Jesus Cristo A vitória da igreja Esse é o livro Das revelações finais Dado a João Na ilha de Pátimos No mar Ergeu É um livro Para nós Nos alegrarmos Com ele Por que que o Apocalipse É o livro Mais complexo Da Bíblia Por que que é o livro Com maior analogia Que para algumas pessoas Que não estudam Com profundidade É um livro Praticamente incompreensível Naquela época O imperador Domiciano Ele perseguia tanto Ele oprimia tanto O povo de Deus Que Deus escreveu Nesta linguagem Para que só os crentes Entendessem Só os crentes Entendiam Os romanos Pegavam Olhavam ali Isso é coisa de doido Não tem nada disso aqui Mas na hora que o crente Pegava e falava Deus está falando Ao meu coração Que ele vem trazer A vitória para nós Que ele vem Nos arrebatar Nos levar para o céu Está falando Do grande encontro Da grande vitória final Do Cordeiro de Deus Do nosso Senhor Jesus Cristo O crente entendia Quem é espiritual Vive entendendo O que Deus fala E quem não é Não entende Por isso que foi escrito Dessa maneira Para aquela época Porque eles tentaram Matar João O imperador Pegou o João Botou dentro De um pote De um tambor De azeite Pegando fogo Fervendo Borbulhando Não aconteceu Nada Botaram o João Lá O João Não sentiu Nada O João Falou Vocês estão Botando nisso aqui Mais forte Do que esse fogo Que está fora É o fogo Que está dentro Meu irmão É o fogo Do Espírito Santo Aí o imperador Mandou ele Lá para a ilha De pátinos Porque de dia Era o calor Do vulcão E de noite O frio Do vento frio Achou que João Ia morrer João saiu de lá Vivo O imperador Morreu João ainda pregou Foi pastor Em Éfeso Só morreu Quando Jesus disse Cumprindo o que ele Disse para João As margens do mar vermelho No capítulo A margens do mar da galiléia No capítulo 21 Do evangelho de João Quando ele chamou Pedro Foi saindo E Pedro disse E João Ele não merece mais do que eu E Jesus disse Pedro Quanto a João O que te importas Que ele fique Até que eu venha Quanto a você Pedro Faz o que eu estou mandando Ele estava falando Que eu venha A ilha de pátinos Dá a ilha O livro da revelação A igreja entendeu E compreendeu essa palavra Então receba no seu coração Porque a vitória é nossa Em nome de Jesus A vitória é nossa Nós estamos falando De profecia Do livro profético Das revelações De apocalipse Do que virá acontecer Com a igreja Não se entristeça Com os acontecimentos Do mundo Mantenha seu coração feliz Porque aquilo Que nos aguarda É muito maior Do que tudo Que você possa imaginar Amém Queria chamar Irmão Givanildo Para receber Nossa oração Vai estar viajando Parece um rapaz 73 anos Na Cacunda Vem sozinho Viu Vem dos Estados Unidos Sozinho Eu louco pela sua vida Sabe por que Meu irmão Porque tem muito homem Na sua idade Que não consegue Nem ir ali no supermercado Comprar um leite Mas Deus faz você Virar o mundo De cabeça para baixo Igreja Fique de pé Por favor Igreja Coloque as mãos Para cá Vamos abençoar Esse servo de Deus Que é nosso irmão Em Cristo Vamos orar Dizendo Santo Deus Eterno Pai Aqui está Teu filho Givanildo Deus O Senhor O trouxe em paz Leve-o em paz De volta A sua casa Ali em Miami Na Flórida Senhor Abençoa Teu filho Senhor Abençoa Todos os voos Que ele vai pegar Abençoa A saúde dele A saúde Da sua esposa De Neide Dos seus filhos Da sua família Senhor Que o teu filho Continue gozando Senhor Da tua bondade Do teu amor E que ele possa Deus Como Abraão Saber que a sua idade Não impede que as suas promessas Se realizem na vida dele Que ele é sustentado Pelo teu poder E pela tua mão poderosa É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Eu vou dizer que agradecer Agradeço Deus abençoe vocês todos Que tenha Sempre Jesus Em seus corações E você Vão ser feliz E tudo que pedir pra ele Jesus lhe dará Paz, saúde E alegria E essa menina Que cantou Esse meu vô É uma menina de Deus Eu senti muito Fervor E siga Sempre Na sua fé E louvando o Senhor Porque Deus vai fazer você Uma pessoa Muito grande Então Sabe Nunca Desvie pra outro lugar A não ser Louvar o Senhor A paz do Senhor Seja com vocês todos Igreja do Senhor Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Igreja Que a benção de Deus O poder de Jeová As maravilhas do Santo Espírito Seja sobre esta igreja Hoje e sempre E todos aqui em casa Dizem amém Deus abençoe a igreja Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Daqui a pouco Na Rádio e TV Pão da Vida Fonte dos que clamam O programa da pastora Jossa Nete Com a missionária Adriana Carina Deus os abençoe Pão da Vida